Um momento muito importante para o meu governo hoje. Acabamos de concluir, homologar a primeira concessão. Trata-se do início da concessão dos parques estaduais. Concedemos os parques que compõem a Rota Lund. E, a partir de hoje, o que isso significa? Que o Estado vai ter mais recursos para a saúde, para a segurança e para a educação. E que esse parque natural tão bonito vai receber investimentos do setor privado e estará muito mais apto a receber os turistas que poderão conhecê-lo. Não é isso, secretária? Isso mesmo, governador. Então, hoje, nós estamos homologando a concessão. São três unidades de conservação que compõem a Rota Lund. Então, esse é um momento muito importante porque, além da economia de custeio que isso gerará para o Estado, são quatro milhões de anos a menos, a gente propiciará uma infraestrutura de visitação pública das unidades de conservação. E isso faz parte do projeto do IEF de concessão das nossas unidades de conservação. E, com toda certeza, esse é apenas o primeiro passo. Está aqui o secretário de infraestrutura, Marcato, que é quem conduzirá vários outros processos. Nós temos mais dois editais, o Rodoanel e a Pampulha, já publicados. E esse faz parte de um esforço conjunto da nossa unidade de PPP, histórica, recuperada agora como uma unidade de PPP em nível nacional, junto com o BDMG. A fábrica de projetos do BDMG já está entregando os seus primeiros projetos. É isto, pessoal. Investimentos de 12 milhões de reais na melhoria de um parque tão bonito que vai dinamizar o nosso turismo.